E vamos direto e ao vivo para o Carreiródromo, lá na cidade de Trindade, para saber com o Alexandre Paes o que está acontecendo neste momento, é ao vivo, é com você. É, Jordé, vai mais cedo, a gente entrou ao vivo diretamente do Carreiródromo, pegando os minutos finais do desfile dos carreiros, mas infelizmente foi uma questão de sinal mesmo aqui do tumulto de gente, o grande fluxo de pessoas, acaba que a internet ficou oscilando, mas agora a gente volta ao vivo aqui em frente à matriz, né, a antiga matriz de Trindade, que é conhecida também pelos moradores como Igreja Velha, nesse momento começou o desfile dos Muladeiros, olha só, são comitivas de várias cidades do interior e agora há pouco passou a comitiva de Séries, de Itapuranga, também no interior do estado de Goiás, a comitiva de Horizona, a comitiva da cidade de Goiás, uma das comitivas, né, que vieram três, e de acordo com a estimativa da comissão organizadora aqui do desfile em Trindade, são pelo menos quatro mil muladeiros, e isso em número de animais, né, fora o número de pessoas, porque ainda tem charretes, carroças, o pessoal vem com total animação. Vamos conversar ao vivo aqui com o pessoal que está assistindo também, tudo bem? Qual que é o seu nome? Diana. Diana, e é a primeira vez que você vem participar? Sim, é a primeira vez. Fala pra gente um pouco o que você está achando desse espetáculo. Está muito bonito, muito organizado, né, e, assim, gostei muito de ter participado, vim de Novo Brasil até aqui para ver, meus filhos vão se lá ir na comitiva Boa Esperança. Eles vêm de qual cidade, Diana? Novo Brasil, Goiás Velho e até Trindade. Já está na expectativa, aguardando então, né? Sim. Muito obrigado pela participação, olha só, gente, os muladeiros vão... Para aqui para falar com a gente ao vivo um pouquinho, você está vindo de onde, rapaz? Fala pra gente, pessoal. É Deia? É Deia. Interior de Goiás, né? Interior de Goiás. Quantos muladeiros vieram hoje? Vieram 35. Ah, coisa boa. Bom passeio. Opa! Olha o Jorge Odeva, aqui acontece tudo ao vivo, viu? O cavalo pisa no pé da gente, acontece. Mas olha só, o desfile está previsto para seguir até pelo menos às 3h30, 4h da tarde, tá bom? Então, a expectativa de público aqui na cidade hoje é de mais de 1 milhão de pessoas, que a gente ainda tem as celebrações religiosas que acontecem na matriz. Ou seja, não vai faltar oportunidade para o pessoal vir de casa, que eu tenho que tomar cuidado. Toda hora o animal passa, a gente assusta, viu? A gente vai desculpando aí. Mas o ao vivo é assim mesmo, tem dessas pegadinhas e tem desses acontecimentos inesperados. Qualquer outra informação, a gente vai voltar, sim, trazendo os detalhes. Mas lembrando, só no ano de 2024, pela expectativa deles, eram 400 carros de boi. Mas a prefeitura confirmou que passaram mais de 1.200. Se o número de muladeiros, a expectativa é de 4 mil, a gente crê e espera que seja muito maior do que isso. Até porque a animação, a fé e a devoção de todos os goianos e brasileiros está reunida aqui, no coração do país, em Goiás, na cidade de Trindade. Eu volto com você no estúdio, Jorge Vá.